Olá, gente! Você que gosta de artesanato, seja bem-vindo ao meu canal. Hoje eu vou estar ensinando a vocês a estar pintando essas garrafinhas de vidro com esse tonzinho de transparente, tá certo? Peço a vocês que possam estar curtindo o canal e compartilhando. Esse vídeo vai ser super rápido, porque vamos só precisar de um recipiente de vidro, tá certo? E o verniz vital, eu vou usar o verde, esse aqui, verniz vital da Acrylex, tá certo? Vamos lá! Você vai precisar, coloca um pouquinho do verniz dentro do recipiente, deixa eu colocar. Espalha por todo o vidro, tá certo? Você espalha por todo o vidro. Eu vou botar mais pra espalhar. Ó. Peguei essa tampinha. Pronto. Depois que você perceber que você espalhou por todo o vidro, você vai deixar escorrer, tá certo, galera? Ó. Já espalhei pelo vidro todo, na borda, tem todo cuidado pra pegar todo o vidro. Aí o excesso de tinta, você pode estar colocando de volta. Pronto. Agora você deixa o vidro de cabeça para baixo uns 15 a 20 minutos. Deixa escorrer toda a tinta do vidro, tá certo? Pra ficar esse tomzinho de transparente. Eu volto daqui a 20 minutos pra mostrar o resultado. Voltando, meninas, depois de 20 minutos, tá certo? Esse foi o resultado. Olha como ficou lindo. Perfeito. Agora é só usar a criatividade de vocês, tá certo? Obrigado. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo.